Você que tá aí, cara, você vai começar a assistir nosso podcast, o mínimo que você pode fazer é ajudar a gente também, né, Carol? Dá aquele seu like esperto, que é de graça, e você, meu amor, com certeza vai dar, porque você gosta da gente. E antes de começar o vídeo, já se inscreve, se inscreve no canal, ativa as notificações, coloca todas, que você não vai perder mais nenhum podcast, tá certo, Carol? Certo, não perde, vai lá, se inscreve, fica aqui com a gente, que é pra você esse podcast, meu amor. Toca o pau, começa aí, podcast Irmãos Dias. Inclusive, até vou citar uma outra pessoa aqui, que é uma pessoa extremamente polêmica, e que, querendo ou não, com as polêmicas dele, ele fica muito no auge, é muito falado. A gente fala dele aqui, e com certeza ele gosta, não tenho nada contra ele, mas eu fiquei sabendo de uma treta, ou algo pelo Twitter aí, que você teve com o Felipe Neto, você pode falar alguma coisa aí? Posso, posso. O Felipe Neto quase não briga, né? Cara, assim, como pessoa do Felipe Neto, eu não conheço ele, então eu não tenho algo nem a favor nem contra, né? Se eu não conheço, eu não tenho a minha opinião embasada ali. A única coisa que eu discordo, pelo que eu vejo ele falando, são algumas ideias que muitas vezes chegam a ser hipocrisia da parte dele. Então, nessa parte da discussão, foi quando ele postou no Twitter que o dinheiro vindo da Bolsa de Valores é improdutivo. Isso mostra um grande desconhecimento que ele tem sobre o mercado financeiro, e a parte que me incomoda, além desse desconhecimento, é porque ele tem muito alcance. E quando você alcança muitas pessoas falando merda, você acaba influenciando negativamente sobre algo que a pessoa nem conhece, entende? Então, a minha discussão ali foi justamente explicando o efeito da Bolsa de Valores na vida dele. Foi basicamente o seguinte, ele ficou rico, ficou multimilionário, principalmente pela plataforma do YouTube, né? Vindo do AdSense e tal. Só que, eu não sei se ele tinha um conhecimento ou não sabia, que o YouTube é do Google. Que tem ações na Bolsa de Valores. E o Google tem ações na Bolsa de Valores americana. E que em dado momento, quando o Google abriu o capital, algum investidor, que ele falou que é um dinheiro improdutivo, investiu no Google. Então, aquele dinheiro foi usado para melhorar a plataforma, quem sabe para comprar o YouTube lá na frente, porque o Google comprou o YouTube. Pagar mais dividendos para ele mesmo, né? Entendeu? Dividendos ou AdSense, né? Melhorar toda a estrutura ali, contratar mais pessoas, contratar o pessoal do suporte, que em dado momento já deve ter ajudado ele em alguma coisa. Então, para ele ter ali o seu retorno financeiro lá na frente. Então, essa foi minha discussão com ele. Eu falei, ó, a Bolsa de Valores não é só a especulação que você acredita que é só isso que gira ali dentro do mercado financeiro. Não, realmente tem uma empresa lá dentro, captando dinheiro para contratar mais funcionários, para melhorar o produto, para servir um produto, um serviço para a sociedade no final. E ela vai ter o lucro dela, assim como o cliente vai ter o benefício de estar comprando um bom serviço, uma boa mercadoria. Então, é isso que funciona dentro da Bolsa de Valores. E hoje, quando a gente vê não só o Felipe Neto, né? Mas outros influencers ou pessoas que têm um alcance muito grande, principalmente no Twitter, criticando o mercado financeiro, mas a pessoa não conhece o mercado financeiro. Ela não entende o sistema, né? Que se, por incrível que pareça, uma Bolsa de Valores quebrar, vai gerar uma crise muito grande em determinada economia. A gente viu em 2008, né? Quando a Bolsa despencou, a crise imobiliária lá nos Estados Unidos, quantas pessoas foram impactadas com aquilo. Então, tem um impacto real, não é pura especulação. Tem um valor ali por trás, que no caso foi o que eu tentei demonstrar ali para o Felipe Neto. E eu lembro que ele respondeu, né? Ele falou, ah, obrigado, mudei de ideia e tal. Ah, que legal. Você abriu a cabeça do cara. Legal. E aí foi isso, mas assim, tem outros pontos que eu discordo com ele também. Taxação de fortuna, essas coisas todas. Então, taxa dele, pô. A coxinha. Ele tem um negócio de coxinha lá, deve ser boa a coxinha. Gente, desculpa, não é sobre o Felipe Neto. Não é sobre o Felipe Neto, não é sobre tal ou tal pessoa. O que eu acho é o seguinte. Vocês todos vivem do capitalismo. Eu vivo do capitalismo, o André vive do capitalismo. O Murilão, o nosso Dória ali também. Então, assim, para de ir na rede social e falar assim, ah, porque eu não sou a favor do capitalismo, o capitalismo faz mal para as pessoas, porque vocês vivem disso, tá certo? Então, para de invadir a Bolsa de Valores e ir lá fazer protesto. Deixa a Bolsa quietinha, as empresas estão lá dando emprego para a população. É ou não é, Murilão? Não, concordo, porque o ponto é que assim, se a gente olhar números em relação... Porque muita gente fala de taxação de fortuna, bilionário, essa coisa. Cara, se a gente for olhar os números, os dados de fato, o número de bilionários realmente cresceu, só que da mesma maneira... Eles empregam muitas pessoas. Muitas pessoas. E da mesma maneira, o número de pobres, no caso, né, diminuiu. Então, não quer... E aí, refuta muito o argumento de fato que as pessoas acreditam que a economia soma zero. Que para um ganhar, o outro tem que perder. E não. Não. Todo mundo pode ganhar. Porque o número da população aumentou. O número de pessoas de extrema pobreza caiu. Se eu não me engano, eu acho que 1860. Posso estar falando errado o ano. Mas eu lembro que a população mundial tinha cerca de 94% da população em estado de pobreza extrema. Hoje, a gente está em 8%. Só que a população cresceu do mesmo jeito. Então, a gente não tem o mesmo número de pessoas que tinha em 1800 e pouco. E também, o número de pessoas milionárias e bilionárias cresceram. Então, isso daqui já refuta totalmente a questão de economia zero. Que para um ganhar, o outro tem que perder. Isso não existe. E outra coisa. Todo mundo pode ganhar, né? Exato. E outra. Sem a gente considerar também que os produtos e serviços melhoraram muito a vida das pessoas. Então, teve um impacto na tecnologia como um todo. O quanto que a tecnologia influenciou e ajudou na parte ali da saúde. Agora mesmo, em meio ao coronavírus. Com certeza. E se a gente não tivesse essa tecnologia para fazer pesquisa, para acelerar o processo, fazer teste que não sei quem, aquilo... Com certeza. Tchau, tchau.